Essa alteração provisória das sessões ordinárias é por conta da reforma do plenário da Câmara de Vereadores, obra essa que tem previsão de término no final do mês de fevereiro. A sessão extraordinária para a votação e aprovação das sessões itinerantes foi realizada na tarde dessa segunda-feira, na sala de reuniões da Casa de Leis. O motivo dessa sessão é hoje e amanhã para a gente estar deliberando as sessões fora da Câmara, devido aos trabalhos que estão sendo feitos para melhorias, para estar atendendo a comunidade. Então está sendo mexido, não temos como fazer as sessões no plenário. E vamos estar levando essas sessões itinerantes junto à comunidade, junto ao povo. Então vai ser muito bacana o povo, as pessoas, estar participando dessas sessões. Ficou assim definido. A primeira sessão itinerante acontecerá no Auditório do Largo da Liberdade, no dia 1º de fevereiro. A segunda, dia 6 de fevereiro, no Auditório da Delegacia da Mulher, no Auditório da Associação Empresarial de Pato Branco, dia 8 de fevereiro. Acontecerá a terceira sessão itinerante. A quarta será no Auditório do Unidep, dia 13 de fevereiro. Em 15 de fevereiro, no Auditório da UTF-PR, no CIN de Comércio, dia 27 de fevereiro. No Auditório do Centro Universitário Unimater, em 1º de março. Muito importante as pessoas, né, estar sempre presente, estar envolvida, porque, querendo ou não, nós vivemos a política dia a dia. Tem pessoas que não gostam da política, mas tudo é uma política, né? Então, é muito importante, sim, a presença das pessoas. E essa sessão vai ser feita em lugares diferentes, né? Buscando justamente o povo estar interagindo com nós. Também ficou acordado na sessão dessa segunda-feira que eventuais sessões extraordinárias que se fizerem necessárias serão realizadas no Largo da Liberdade, nos dias e horários a serem definidos.